Gastei boa parte da minha vida tentando descobrir afinal o que nós mulheres queremos. Bem, por incrível que pareça, eu cheguei às minhas conclusões como mulher. Resumidamente, cinco pontos. Número 1. Amar e ser amada. Número 2. Reconhecimento da família e da sociedade. 3. Independência pessoal e financeira. 4. Sucesso profissional e intelectual. E quinto, a capacidade de tomar as próprias decisões. Um conselho que eu dou a todas as minhas alunas é esse. Invista seu tempo e dinheiro em sua independência. Com os estudos você conseguirá uma profissão digna. Porém, nunca se esqueça de cultivar a família, doar tempo, atenção e carinho a quem se ama. Assim, ao chegar à sua plenitude profissional, terá certeza de que fez a coisa certa. Somos, sim, diferentes e mesmo assim conquistamos o nosso lugar ao sol.